Música Noite de festa em São Vicente, inauguramos hoje For You, espaço de beleza fantástico. Eu quero mostrar, olha o pessoal prestigiando aí, vocês estão vendo essa casa maravilhosa, linda, super bem cuidada, revitalizada. E aqui uma parceria que já é de anos. Vou contar pra vocês, quero apresentar Ana Paula Almeida, Márcia Andrade, as grandes representantes do For You, que já começou pé direito. Nem inaugurou, já tá cheio de gente vindo aqui. É um novo conceito de beleza, né? Com ambiente aconchegante, profissionais qualificados, especializados. Vocês têm uma amizade que já tem 8 anos, quase 10 anos de amizade já, né Ana Paula? Márcia já, a Márcia é minha cliente, né? Há cerca de mais de 8 anos. E a gente sempre trocou bastante informação e dessa relação profissional surgiu uma amizade. E aí ela me colocou, por quê? Por que não ampliar? Por que não crescer? E aí eu, né, timidamente falei, vamos lá, vamos lá. Então assim, ela acreditou no meu trabalho, eu acreditei no trabalho dela. E assim, deu uma parceria de muito sucesso. Estou muito feliz, é. A Ana Paula tem 15 anos de experiência já na área da beleza, né? A Márcia é especializada na parte de administração e sempre ligada à beleza. Antenada nas novidades, sai e fala, por que não unir o útil ao agradável? Verdade, isso mesmo. E aí abraçamos a causa, né? E aconteceu o For You. E essa casa repaginada, a gente tem que dar uns parabéns. Elas pegaram uma coisa e transformaram num espetáculo. Eu quero mostrar a casa pra vocês, são vários ambientes diferenciados. Eles valorizaram a casa. Exatamente, nós pegamos essa casa, ela estava meio caidinha e nós fizemos uma transformação pra um conforto do cliente, um bem-estar, né? Com uma funcionalidade também. E aí, isso For You, né? Pro cliente mesmo. Vocês têm um foco em trazer inovações, que eu acho que é necessário no momento que a gente está vivendo hoje, né? Trazer coisas novas, muitas novidades, né, Ana Paula? Eu queria falar um pouquinho dos serviços oferecidos que vocês têm aqui, que é uma gama enorme. Vai de cabelo, coloração, manicure, estética em si. E o que me chamou a atenção foi uma aplicação de semi-joias. Olha aqui. Linda! Me conta? Ai, maravilhoso o trabalho. A gente tem uma Nile Designer, então é uma profissional que além de fazer a estética das unhas, ela trabalha com semi-joias, faz aplicações, é um trabalho diferenciado, né, bem meticuloso. Aqui também, no For You, a gente tem profissionais variados. Então, eu tenho desde um terapeuta capilar, que trabalha com tratamentos pra antiqueda, né, terapêuticos. Eu tenho estética corporal, né, uma equipe de estética corporal e facial, muito completa, com aparelhagens, né? Tenho também um profissional especializado em loiros, que é um profissional também muito bacana, especializado, que trabalha com toda a atenção nas medias, cabelos loiros maravilhosos, né? Alongamento também. Alongamento. Aliás, o alongamento e a terapia capilar é com o Flávio Gomes. Flávio Gomes, um excelente terapeuta capilar e ele também com alongamento. Então, assim, ele cria todo o diferencial e a gente tem um espaço reservado. Porque, geralmente, a mulher que trabalha com alongamento, ela quer essa privacidade. Então, a gente teve essa preocupação de montar uma sala onde a cliente fica mais discreta e ela se sente mais à vontade. Elas têm um tratamento diferenciado e especial em noivas, uma assessoria completa. Uma assessoria completa. A noiva é assim, eu trabalho com noiva já há muitos anos, sou formada em imagem pessoal. E a noiva, ela precisa dessa atenção, desse conforto. Então, além do dia da noiva, que é um dia todo especial, alimentação, massagem, que ela passa aqui o dia com a gente, a gente também tem um acompanhamento do pré-waging, né? Que são o que ela vai fazer antes, os dias que antecedem o casamento, o checklist pra ela não esquecer nada. Então, o Flávio dá todo esse acompanhamento pra noiva ficar muito feliz e muito segura no dia dela. Ó, quando eu falei que elas focavam em inovações, eu não tava brincando, não. Então, a Márcia vai me contar um pouquinho sobre o aplicativo que você consegue ver, agenda, o tempo mais ou menos estimado do serviço. Como que é isso que vocês trouxeram também? Então, nós trouxemos um aplicativo onde o cliente tem acesso a estar agendando, a vendo valores do serviço, serviços que a gente executa, né? O tempo estimado de cada serviço. E aí, a autonomia total. Na hora que eu senti lá, esqueci de marcar. Uma praticidade. Uma praticidade. Vou lá, marco meu horário, o profissional já recebe um comunicado no celular dele, ou no tablet, e aí já é avisado da marcação. Aqui é o mundo da beleza. Você vai encontrar tudo. Pra homem e pra mulher. Além de tudo isso que vocês estão vendo, elas têm alguns projetos bacanas pra movimentar, né? Fomentando a cultura também, eventos, atividades, né, Ana Paula? Exatamente. A casa, ela tem esse estilo colonial, esse estilo aconchegante. A gente otimizou todo o espaço e a gente busca o quê? Que a cliente venha pra cuidar da beleza, mas que ela se sinta bem. Então, a gente vai ter projetos às quartas-feiras com a terceira idade, né? Quarta da melhor idade, né, Márcia? Encontro pras cacheadas. Então, assim, a maneira que a cliente tem de interagir com a gente e usar o espaço não só pra se cuidar, mas pra criar vínculos de amizade aqui dentro, né? É muito gostoso o trabalho. Trouxeram vida pro Itararé. Parabéns pra vocês e todos os convidados a conhecerem. Vocês não vão se arrepender de jeito nenhum porque elas são um sucesso total. Parabéns. Venham, porque isso aqui é for you. For you. For you. Espaço de beleza. Ana Paula vai me apresentar agora esses dois profissionais que fazem parte. Aliás, já é uma longa data, você já conhece eles. Tem um trabalho espetacular aqui também. Terapia capilar. Flávio Gomes. E especializado em loiros. É o Flávio Gomes. E Felipe Oliveira. E o Felipe Oliveira. Queria que vocês falassem, porque a terapia capilar gera muitas dúvidas hoje em dia, né? A gente acaba acontecendo graças ao estresse. A bariátrica, por exemplo, ela causa uma queda incrível nas pessoas. Mas tem volta. Se você saber, lidar com isso. Tem isso, sim. Tem volta. Tem todo um tratamento, né? Dependendo do caso, precisa-se de um dermatologista para aplicar, porque no caso, na verdade... Um tratamento paralelo, né? Sim, é. Isso. Para auxiliar no tratamento, né? Nós temos aparelhos de laser. Uma linha botânica. Uma linha de óleos essenciais botânicos. Então, assim, que vão interagir do fio do cabelo ao couro cabeludo. Além de trabalhar dentro da questão estética, vai trabalhar também na questão emocional do bem-estar, da cliente relaxada, ela se sentir mais à vontade, né? O Flávio tem mãos maravilhosas, uma massagem maravilhosa. Eu sou suspeita para falar, né? Então, assim, é um diferencial, é um profissional bem completo. Muito feliz de estar com a gente aqui. Eu que estou, né? Porque quando surgiu o convite, eu e a Ana Paula, a gente, nós somos amigos já, já tem um bom tempo, já. E aí surgiu o convite, não pensei duas vezes e estou aqui no For You. Agora, falando em cabelo ressecado... Olha que... Tá cuidado hoje. Eu falei, ele vai me dar uma bronca, tá ficando amarelo demais. Tem que matizar. Ele é especializado nos loiros. Aliás, o loiro não tem jeito. Aqui em Santos, então, São Vicente, a região da Baixada Santista, todo mundo quer ficar loiro? Então, a Baixada é assim, né? A gente tem muitas loiras e por causa do sol, maresia, e elas não compram produtos profissionais, né? Elas querem pegar qualquer produto e passar no loiro e não é assim que funciona. Nosso salão aqui, ele é especializado. Tem eu que trabalho como colorista, né? A Paula também trabalha como colorista, faz ótimos loiros, né? Então, o que eu indico para as loiras, né? Tratamento, gente, tratamento de primeira linha, tá? A gente tem muito tratamento bom, tratamentos que você vê resultado, tá? Não é só tratamentos que... É tratamento de primeira geração, né? Que vão trabalhar na cor e vão trabalhar também na reestruturação do fio, para ter um loiro com qualidade. Isso. Que é aquele cabelo bonito, com movimento. Isso. E o legal é que eles oferecem planos para o cliente vir sempre, né? Esse que é o legal, pacotes especiais. Ótios, porque assim, o cabelo ele precisa de um acompanhamento para estar sempre se mantendo bonito. Então, a cliente, ela faz o trabalho de mecha, de descoloração e ela continua fazendo pacotes especiais. Ela vem toda semana, hidrata, corta. Então, o cabelo vai estar sempre lindo. Olha, gente, muito legal aqui o salão no Itararé, Ana Paula e Márcia. Vem pra cá, gente, for you. É super legal, tá lindo demais isso aqui. Essa festa, gente, tá maravilhosa. Isso tudo é um verdadeiro luxo. Estamos aqui numa festa maravilhosa na 4U. Ana Paula e Márcia, parabéns pelo espaço tão maravilhoso que vocês estão abrindo aqui no Itararé, em São Vicente, na Messias Sul. Um lugar maravilhoso e espero que todos vocês venham conhecer. 4U. Quero parabenizar a Ana Paula e a Márcia por esse espaço maravilhoso. Desejo-lhe muito sucesso, muita harmonia aqui nesse lugar, que é surpreendente. Sucesso, Márcia e Ana Paula, espaço for you. Venha conferir. Olha só aqui do meu lado, Adriano Drummond, da Itália Color, que é um grande parceiro, hoje aqui da 4U. Como que tá sendo essa parceria pra você? Muito enriquecedor, né? Então, eu me sinto muito honrado, né? De fazer parte dessa parceria junto com o 4U, né? Que é o... Depois de passar tantos anos trabalhando com a Ana Paula, né? Conheci a Márcia agora, também, uma excelente pessoa. Então, realmente, é uma honra pra mim estar fazendo essa parceria com eles, nesse salão maravilhoso, com esses profissionais também, de primeira linha, né? Me fala sobre os produtos da Itália. Eu sei que vocês têm uma gama enorme. Sim. A Itália acabou de completar 20 anos, né? Agora, no mercado. Referência. É. Uma referência é um produto totalmente exclusivo, não se encontra em lojas, né? Então, é um produto totalmente profissional e de excelente qualidade. E um produto nacional. Apesar do nome Itália Amcola, né? É um produto que é fabricado no Brasil. Então, feito pra brasileira e não pra europeia. Então, você tem uma qualidade direcionada pra esse tipo de cabelo, que a miscigenação é enorme. Então, você tem vários tipos de cabelo, às vezes, numa cabeça só. Então, é isso que é bem interessante. E é uma coloração que é bem conhecida no mercado e realmente... Não tem igual. Não. É uma das melhores no mercado mesmo. Aliás, ele fez uma refaginação agora na linha Trivit, né? Sim. A Trivit acabou de ser relançada agora na Beauty Fair. Então, ela foi toda reformulada, a linha tradicional da Trivit, que é a amarela que todo mundo conhece, que agora tem com a embalagem ouro, né? E foram lançados novos produtos com as novas tendências de terapia, como o Detox, né? Com anti-oleosidade, anti-caspa. E também a linha Cachos, agora que foi a novidade, a grande novidade na feira deste ano. Fábio, da Eiffel Cosmetics, hoje aqui prestigiando essa noite também. Aliás, uma parceria já de longo prazo junto com a Anapal. Sim, há seis anos. Uma parceria de muitos anos. Estou muito feliz com essa concretização dela. É uma empresa que já tem um conceito muito grande. É verdade. Dez anos no mercado para agradar as clientes delas. Nosso foco é na questão de alisamentos, reduções de volumes, né? Trabalhamos com matizações. Botox. É, o Botox, né? Que esse óleo de onjão que é riquíssimo, né? Em nutrição, tratamento para cabelos loiros. É uma parceria de muitos anos. Ana Paula agora está me apresentando aqui. Ana Carolina, que é designer de unhas. Faz um trabalho brilhantíssimo aqui, né, Ana? Outra profissional excepcional, Carol, ela desenvolveu um trabalho, além da estética das unhas, ela trabalha com nail designers, unhas com pedrarias, trabalha com esmaltação em gel, que é uma unha que tem uma durabilidade de até 15 dias, né, Carol? 15 dias de durabilidade? 15 dias. Esmalte. Corram pra cá. Corram pra cá, meninas. Corram pra cá. É uma especialidade muito boa. Muito boa. A gente trabalha com unhas de gel, pedraria e semijóias também. A gente vê, a cliente, às vezes, que tem a unha pequena e quer fazer alguma coisa, ela acha que não dá. Mas dá pra aproveitar? Dá, dá, sim. A gente faz o alongamento em gel e se ela quiser fazer a pedraria, a gente faz sim. Dá muito certo. Qual a maior tendência, o que as mulheres mais pedem pra fazer? Unhas de gel. Unhas de gel. E agora vai entrar a moda da pedraria. Veio pra ficar. Veio pra ficar. Dura 15 dias, a unha bacana, ela vem, retoca e fica a unha sempre bonita. Olha, Ana Paula, você tá muito visionária, viu? Você tá trazendo só os melhores pra cá. Lógico. O FOIU veio com essa proposta, de ser um diferencial no conceito de beleza, né? Trazer tudo que é de melhor dentro de um espaço. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma